Fala meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Camila. Como é que vocês estão? Joia! O caso de hoje nós vamos falar sobre os meninos emasculados do Maranhão. Sugestão do nosso inscrito aqui no canal, Geraldo Dias Rezende. Beijo Geraldo, obrigado pela sua sugestão. Se alguém tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu trarei o mais rápido possível. Esse caso vai de encontro com o caso dos meninos emasculados em Altamira, pois o réu confesso do Maranhão, ele confessou ter feito vítimas também em Altamira. Só que em Altamira teve pessoas que já foram condenadas e tal por isso. E eu não sei a fundo esse caso em Altamira, mas eu posso pesquisar depois, bem detalhado, e trazer aqui pra vocês. Mas o caso de hoje é sobre o maior serial killer do Brasil, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Ele foi condenado no total de mais de 500 anos de prisão em regime fechado. Ele confessou 30 assassinatos lá no Maranhão, mas a polícia só conseguiu ligar ali a ele 28 casos, pois duas pessoas, duas crianças, não foram identificadas. Detalhe, todas as suas vítimas eram do sexo masculino e eram crianças ali da sua comunidade, vizinhos, né, onde ele morava. Então, dessa forma, ele era próximo da família, próximo da criança e não se tornava um suspeito. Inclusive, nos últimos anos, quase perto dele ser preso, ele começou a ajudar muito nas buscas, né, dessas crianças. E assim, ele afastava ali um pouco mais a suspeita. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha. Estamos aí rumo a mil inscritos, então bora lá me ajudar a crescer. Quanto mais eu crescer aqui, mais qualidade de vídeo eu vou conseguir trazer aqui pro canal. Vou conseguir montar um cenário melhor, comprar uma câmera melhor, porque o meu grafo é pelo celular, né. Então, uma câmera profissional, creio eu, que fica muito melhor do que pelo celular. Mas enquanto eu não chego lá, eu vou fazer no máximo aqui pra trazer o melhor pra vocês. E agora, vamos para o caso. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em 1964 em Caxias, Maranhão. Ele era de uma família humilde de agricultores, sendo o caçula de cinco filhos. Aos quatro anos de idade, perdeu sua mãe. E sua avó materna, que era bem rude e violenta, os levou para morar com ela em Altamira, no Pará, depois do seu pai os abandonarem. Mas em outras fontes, há outro relato, de que foi o pai quem entregou os filhos à avó materna, quando Francisco tinha seis anos de idade. Francisco estudou até o quarto ano do ensino fundamental e desde a infância já ajudava na renda da família, vendendo bolos e bananas na rua. Entre 1991 e 1994, Francisco tinha por volta entre 27 e 30 anos. Ele também passava períodos nos arredores de São Luís, no Maranhão. Em um dado momento, de 1991, quando ele passou o primeiro mês ficando ali na cidade perto de São Luís, ocorreu o primeiro caso de menino emasculado. E em 1992, começo do ano seguinte, em março, Francisco voltou para Altamira. No ano de 1994, Francisco passou a morar definitivamente em São Luís. Algumas fontes falam que nesse mesmo ano, de 1994, ele conheceu a mulher com quem casou e teve duas filhas. Mas em outras fontes, inclusive em uma reportagem da Record, fala que eles se conheceram em 1997. E daí eles tiveram dois filhos e depois se separaram. Em ambos lugares, falam que o relacionamento do casal durou quatro anos. Nessa reportagem também da Record, essa ex-mulher do Francisco, com quem ele teve as duas filhas, ela fala que ele era um homem que não tinha comportamentos que levava a crer que ele poderia ser suspeito. Ele era uma pessoa calma, quieta, mas em alguns momentos ele ficava violento. Francisco chegou a trabalhar em garimpos por vários e vários anos. Depois começou a fazer bicos e quando ele foi preso, ele já estava trabalhando em uma oficina mecânica de bicicleta. Todas as crianças vítimas do Francisco eram pessoas ali, vizinhos, que moravam perto da casa dele ou do trabalho. Ele tinha ali um conhecimento com a família. Então ele ficava extremamente próximo ali daquelas pessoas. Então tinha contato com a criança e tudo mais. desenvolveu uma certa confiança. E com isso ele aproveitava para atrair as crianças para fazer alguma coisa. Ou ele falava vamos me ajudar a fazer algum certo tipo de trabalho em algum lugar que eu pago pelo serviço. Ou então vamos catar fruto e tal. E com isso a criança, como já conhecia ele, ia até o local. E era nesse local, em Mata Fechada, que ele dava fim às crianças. As autoridades, muitas das vezes, quando encontrava ali as ossadas, o corpo, nem catalogavam. Então tipo, eles nem faziam muita questão de investigarem. Eram completamente negligentes. Eles não faziam ali uma ligação entre o caso. Gente, eram muitos casos parecidos. O modo operante do Francisco, que não sabia que era ele, né? Era sempre ali pancada na cabeça, emasculado, tinha partes cortadas do corpo, tinha, né? E era enterrado na mata. Então, gente, era, querendo ou não, uma assinatura do serial killer. Mas eles simplesmente empurravam com a barriga. Empurravam, empurravam. Os familiares, assim que a criança ou o adolescente sumia, ia lá na delegacia prestar queixa do desaparecimento da criança. E muitas das vezes, era recebido com as respostas de que a criança estava por aí, estava usando droga, que logo voltava, sabe? Também, às vezes, eram respondido, ah, tem que esperar 24 horas após o suposto desaparecimento e tal. Só que isso não existe. É tipo assim, eu sou uma pessoa que fico 3 dias sem dar notícia, né? Não estou desaparecida. Se eu costumo ficar 3 dias sem dar notícia, eu não estou desaparecida. Já tem gente que a cada 10 minutos está ali mandando mensagem, conversando e tal. Então, se você é assim e em 10 minutos você já não responde, dá 15 minutos você não responde, você já está desaparecida. Muitas das pessoas não chegaram nem até a ossada para enterrar, dar um enterro digno ao filho. Com isso, em 2001, ONGs fizeram denúncia à Corte Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E foi a partir daí que o caso começou a ter mais atenção, nos casos que aconteciam dessas crianças emasculadas e tal, porque não tinha atenção. Mas mesmo assim, com essa pressão internacional, o criminoso só foi preso no final de 2003 e ainda em alguns lugares falam que ele a princípio foi preso só com provas circunstanciais, depois ele foi liberado e foi de fato preso no começo do ano de 2004. Ou seja, ainda demorou ali uns anos para que o criminoso fosse pego. As pessoas da vizinhança falavam, retratavam o Francisco como sendo um vizinho extremamente maravilhoso, bondoso, fora de qualquer suspeita, só eram mesmo ali solitários, mas não levantavam suspeita alguma. Assim que a criança desaparecia, o caso ali era coberto pela mídia e tal, mas rapidamente era esquecido. no dia 6 de dezembro de 2003, um adolescente de 15 anos desapareceu. Ele se chamava Jonathan Silva Vieira, mas antes dele sair, ele havia dito a sua irmã que ia pegar a fruta que se chamava Jussara, parecida com açaí, na mata junto com Francisco. Então, ia dando ali passando o tempo, passando o tempo, a mãe do Jonathan começou a notar que ele não vinha para casa, a irmã então falou para sua mãe que o Jonathan disse que ia pegar a Jussara uma fruta lá na mata com o Francisco. A prisão de Francisco foi realizada em dezembro do mesmo ano de 2003, seis dias do desaparecimento de Jonathan, mas em alguns lugares falam que a princípio ele foi preso e depois foi liberado, tendo de fato sua prisão decretada só em começo de 2004, suspeito pelo sumiço do garoto Jonathan. Esse pessoal não tem cabimento do que eles estão falando, eu não devo, eu espero o seguinte, eles esclareceram a minha inocência, eles esclareceram a minha inocência. Algumas fontes falam que vizinhos de Francisco relataram um cheiro que vinha da casa do mesmo. Assim que a polícia foi até a casa do Francisco para efetuarem o mandado de prisão, os vizinhos eles se mostraram completamente indignados com essa prisão, pois para eles ele nunca seria o suspeito, nunca seria o criminoso. E posteriormente foi provado que ele não se tratava de um ser, mas sim de um monstro. Nessa época Francisco morava sozinho no bairro Jardim Tropical I em São José de Ribamar em São Luís. Francisco é um assassino completamente frio, sem nenhuma empatia. Durante o interrogatório ele falava que podia revirar a casa dele toda, que não ia encontrar absolutamente nada, porque aquilo estava acontecendo com ele, que ele era inocente, que Deus era o advogado dele, que Deus sabia que ele era inocente e ele sempre tinha ali um tom irônico e ele sempre parecia estar extremamente calmo. Gente, ele assim falava que não matou ninguém, que ele não era doido da cabeça, falava várias coisas assim, nesse sentido. Até esse momento tinham contra ele provas que eram ali consideradas circunstanciais, que era o depoimento da irmã de Jonathan, que ele falou que ia com Francisco catar fruta, e também pessoas oculares, testemunhas oculares, que viram o Francisco sair da mata com duas bicicletas, uma dele e a outra supostamente do Jonathan. A polícia começou a investigar melhor o perfil psicológico da pessoa que poderia ter cometido todos aqueles assassinatos. E uma equipe de especialistas forenses começaram a observar o comportamento do Francisco na cela. Em alguns lugares falam que isso já foi em 2004, outros falam que foi em 2003. então eu trago aqui todas as datas para vocês, porque eu não sei de fato a que é certa. Com base no comportamento de Francisco, eles elaboraram um interrogatório para poder usufruir melhor, pegar mais informações possíveis para traçar um perfil psicológico de Francisco. E como diagnóstico, foi concluído que ele era um psicopata com atração erótica em crianças do mesmo sexo. Todo serial killer ele quer ter um troféu daquela morte que ele cometeu. Então, ele cortava sempre alguma coisa do corpo e levava consigo. Ou era osso, ou era dedo, ou era orelha, ou era mamilo. E sempre o órgão genital da criança era retirada. Em alguns lugares falam que nunca foram encontrados esse saco escrotal e tal, e a parte genital da criança. E em outros lugares falam que teve algumas vítimas que foram encontrados com esses órgãos sobre a face enterrados. Então, de fato, eu não sei qual é a formação correta. Seria bom se tivesse um documentário assim, sabe, sobre isso, mas não tem. Então, eu me apego a vários artigos, né, que eu considero confiáveis, tipo G1, essas coisas assim. E também essa reportagem da Record, né. No dia 16 de janeiro de 2004, a polícia recebeu uma ligação com uma informação que encontraram uma ossada humana na mata. E nessa época, o Francisco já estava preso, né, mas sempre ali negando e negando e negando. A equipe foi até o local e em uma cova estava a ossada humano e próximo havia um buraco com uma blusa cortada ao meio e uma cueca. Esses restos mortais só pôde ser concluído de quem era através de exames de DNA e foi constatado que se tratava do adolescente de 15 anos, Jonathan. Devido ao estado de putrefação, não foi possível descobrir se ele foi emasculado ou não. Eu não sei se eu falei aqui no começo, mas eu não sabia o que era emasculado. E emasculado é quando o órgão genital ali é retirado, conhecido também como capado. Essa blusa cortada ao meio chamou a atenção do líder ali, do responsável da equipe policial, pois ele já havia encontrado perto de um outro corpo uma blusa também rasgada ao meio. O corpo era da vítima chamada Hemórgenes, inclusive a mãe do menino desconfiava de Francisco estar envolvido no desaparecimento das crianças. Isso porque quando ela estava à procura de seu filho, ela chegou a perguntar a ele se ele sabia de alguma coisa relacionada às crianças que estavam desaparecendo. E o Francisco disse a ela que ela era louca. Ela então pediu água a ele e ele disse que na casa dele não tinha água. Isso chamou muita atenção dela, né? Por que que na casa dele não teria água? Por que que ela não poderia entrar na casa dele para beber água? Alguma coisa ele estava escondendo. O detetive então revisou os dados dos casos e corpos encontrados e viu que em 2002 haviam encontrado outro corpo também com a blusa cortada ao meio. Todos os lugares onde foram encontrados os corpos eram marcados ali um ponto, a localização no GPS. E isso foi assim meio que sem querer porque era mesmo para ficar marcado para caso ele precisasse retornar ao local encontrar-se ali com facilidade o local onde o corpo foi encontrado. Só que querendo ou não foi montado um mapa que ficava entre a casa de Francisco e o trabalho dele. Todos os crimes estavam ali naquele raio tendo somente um que saia desse padrão que ficava perto de uma parada de ônibus e essa vítima foi a única queimada. Suponha-se que essa foi a primeira vítima dele. O modus operandi de Francisco depois dele atrair a criança para a mata ele levava até próximo à árvore chamada Tucum lá ele atacava a criança os matava por enforcamento e pancadas na cabeça ou com a ajuda de um objeto cortante depois de mortos a suspeita de que ele violava os corpos chamado de necrofilia que é fazer o ato com um cadáver em seguida eles omutilavam retiravam seus órgãos genitais que é o chamado emasculação em uma cova ele colocava folhas de Tucum pingava sangue da criança dentro da cova e os colocava dentro na época foi feito um retrato falado do assassino mas ninguém ligava esse retrato a Francisco vou colocar aqui o retrato e gente era extremamente parecido com Francisco na época em um dado momento a polícia conseguiu ter o mandado para entrar na casa do Francisco revistar e tudo mais a residência era um local simples tinha parede de barro o chão era batido e era possível ver na parte do chão perto da parede um desnível além de ter sido encontrado dois fragmentos de parte humana um se tratava de um pedaço da traqueia e outro da parte do saco escrotal ao analisar esses fragmentos foi constado que neles havia um alto nível de sódio ou seja alguém tacou sal naqueles corpos com isso tem ali a teoria de que o Francisco também poderia ser supostamente canibal mas sobre isso ele não falou não sabe se foi perguntado não tem informação quanto a isso e também suponha-se que ele tenha dado essas carnes humanas para terceiros pois havia vezes que ele fazia churrasco em sua casa então essas pessoas estariam supostamente comendo carne humana sem nem saber ao escavarem no local onde tinha o desnível rapidamente já acharam ali o corpo alçado em um saco e se tratava de um menino desaparecido chamado Emmanuel tudo gente através de teste de DNA exame de DNA em outra parte da casa em outro canto foi encontrado outro saco com outra alçada e se tratava do Daniel a criança de 4 anos era filho da ex-cunhada de Francisco a criança a chamava de tio os pais já estavam separados na época que ele foi raptado a casa onde ele estava era a casa do pai e o rapto ocorreu por volta das 6 horas da manhã Francisco raptou o pequeno e ninguém nunca desconfiou dele no quintal da casa encontraram uma blusa também cortada ao meio não tinha mais nem como nem se ele quisesse negar que ele era o assassino todas as provas ali que tinham eram ligadas a ele então no dia 1º de abril de 2004 o Francisco pediu a polícia para deixar levar ele até a sua casa e foi acatado não sei qual foi o contexto ali da conversa mas ao chegar lá ele mostrou um local onde tinha outra alçada enterrado na época era no meio da rua e não tinha tanta casa quanto tem atualmente e atualmente o local fica numa calçada de um vizinho Francisco admitiu 30 assassinatos no Maranhão entre 1991 e 2003 só que a polícia e o ministério público só acusou por 28 pois duas das vítimas não pôde ser identificadas em meio a investigação por hora Francisco confessava por hora Francisco negava em seus depoimentos Francisco chegou a dizer que apanhava muito de sua avó até sangrar aos 6 anos de idade ele foi abusado sexualmente por um amigo da família essa informação foi confirmada pela irmã dele que disse ter tido conhecimento sobre esse fato já adulta Francisco chegou a dizer que via Jonathan como aquele homem que lhe abusou sexualmente em sua infância uma informação que Francisco nunca admitiu foi de ter relações sexuais com os corpos chegando a ficar irritado com essa questão Francisco foi condenado no total a mais de 500 anos de prisão em regime fechado autoridades do Maranhão dizem que ele tem relação com os meninos emasculados em Altamira já as autoridades locais de Altamira dizem que não tem a ver com ele consta como vítimas comprovadas de Francisco no Maranhão José Elvanes de Macedo Escócio em 7 de setembro de 1991 Ranier Silva Cruz em 17 de setembro de 1991 Antônio Reis Silva 8 de outubro de 1991 Ivanildo Pavouas Ferreira 7 de novembro de 1991 Carlos Wagner do Santo Souza em 20 de novembro de 1991 Bernardo Rodrigues Costa em 3 de março de 1992 Alexandre Santos Gonçalves em 20 de agosto de 1994 Merivaldo dos Santos Ferreira em 21 de março de 1996 Bernardo da Silva Modesto em 25 de julho de 1996 Jailson Alves Viana em 25 de dezembro de 1996 Eduardo Rocha da Silva e Raimundo Nonato da Conceição Filho em 7 de junho de 1997 Duas vítimas em um único dia Evanildo Catanher de Costa em 10 de agosto de 1997 Josemar de Jesus Batista em 9 de outubro de 1997 Rafael Carvalho Cameiro em 25 de outubro de 1997 Júlio César Pereira Melo em 18 de junho de 1998 Nonato Alves da Silva em 28 de junho de 1998 Sebastião Ribeiro Borges em 17 de agosto de 2000 Hemógenes Colares dos Santos e Raimundo Luiz Souza Cordeiro em 3 de setembro de 2000 Duas vítimas em um único dia Laércio Silva Martins em 5 de julho de 2001 Diego Gomes de Araújo 15 de abril de 2001 Welson Frazão Serra em 7 de outubro de 2001 Edivan Pinto Lobato em 15 de fevereiro de 2002 Alexandre de Lemos Pereira em agosto de 2002 Daniel Ferreira Ribeira em 10 de fevereiro de 2003 essa foi a criança de 4 anos Emanuel Diego de Jesus Silva em 4 de maio de 2003 e Jonathan Silva Vieira de 15 anos em 6 de dezembro de 2003 tem datas que tem duas vítimas no mesmo dia não sei se de fato as vítimas foram mortas ali naquele mesmo dia mas é a data que consta pode ter tido muito mais ainda infelizmente o governo do Maranhão reconheceu negligência na investigação e tal e deu a família uma casa com a midenização e uma pensão em salário um salário mínimo só que gente isso não paga a dor de uma mãe de forma alguma nem que fosse a maior quantia do mundo não paga uma dor de uma mãe e sem falar que também a casa é cheia de problemas infiltrações inacabadas e tal e é isso gente esse foi o caso de hoje infelizmente só quem perdeu foi a família das vítimas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso sobre esse monstro monstro mesmo psicopata se tem alguma informação que eu não falei aqui no vídeo deixa aqui nos comentários pra mim se inscreva no canal vamos aí rumo a meus inscritos já tô com outro serial killer aí na mente pra trazer pra vocês te vejo no próximo vídeo tchau tchau